Oi crianças, oi papai, oi mamãe, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma proposta de atividade que trabalha a coordenação motora da criança. É uma atividade simples, legal e o melhor com materiais que vocês têm aí em casa. Vamos precisar de caixinha de sapato e de prendedores de roupa. Pode ser caixinha pequena, grande, eu dei uma enfeitada nessa aqui para ficar um pouco mais alegre. É interessante apresentar, fazer para mostrar o que é esperado dessa atividade e depois pedir para a criança reproduzir. A atividade é colocar os prendedores nas laterais da caixinha. Esse movimento parece ser muito fácil para nós adultos. Já para as crianças dessa faixa etária de dois anos e pouco, três aninhos, já é mais complicado, porque tem que aprender a fazer esse movimento de pinça, abrir, manter aberto e colocar. Então, esse movimento auxilia muito a criança a desenvolver esse movimento de pinça, a desenvolver a força nas pontas dos dedinhos, nas mãos. É uma atividade simples, porém muito rica para o desenvolvimento deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vou ficar muito feliz de ver o retorno dela. Então, tirem fotos, filme e mande para a gente ver, tá? Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau, tchau! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um brinquedo bem legal. Nós vamos precisar da ajuda de um adulto. Vamos precisar de duas garrafas pet, barbante, uma tesoura e argolas. Essa aqui é uma pulseira, que a minha sobrinha não vai usar mais, né? Pode ser argolas mesmo, assim, ó. Quatro argolas. E para decorar, pode ser adesivo ou fita. Agora, os pais ou um adulto que estiver em casa, vai estar cortando as duas garrafas ao meio, assim, ó. Vamos estar usando essas duas partes da garrafa. Mais ou menos, vamos precisar de um metro e meio de barbante. Vamos dobrar ele ao meio, cortar, fica dois pedaços de barbante. Vamos pegar o barbante, passar por dentro da garrafa, assim, da outra, do outro lado. Vamos fazer um corte do lado da garrafa, para estar encaixando uma dentro da outra. Três. Vamos estar amarrando uma argola de cada lado. Três. Vamos pegar um nozinho, para não sair. Na ponta do outro lado do barbante, também. Agora, vamos passar a fita em volta da garrafa, para estar segurando ela, para não soltar. E para estar... E para estar decorando. Vai ficar assim. A minha ficou assim. Aí, de vocês, faz ao gosto de vocês. Pessoal, hoje nós vamos começar a falar de um assunto super importante na matemática, que é o arredondamento. A princípio, nós vamos começar a falar e discutir o que é o arredondamento. A gente usa o arredondamento em muitas situações do nosso dia a dia. Então, é por isso que eu coloquei aqui, que arredondamento é uma prática que usamos na matemática para escrever valores aproximados e efetuar cálculos com maior facilidade. Em muitas situações cotidianas, podemos observar e usar o arredondamento. Então, eu pus duas delas aqui. Por exemplo, se eu for escrever, se eu estiver lá no supermercado, com uma quantidade de dinheiro e eu quero comprar alguns produtos e eu não sei se o meu dinheiro dá para comprar tudo o que eu quero. O que eu posso fazer para facilitar os meus cálculos, ao invés de usar todos aqueles números quebrados com vírgula, eu posso muito bem usar o arredondamento. Aproximar, fazer uma aproximação, arredondamento do valor do produto para conseguir fazer o cálculo mais fácil. Outra situação que a gente vê muito é quando a gente tem a escrita de números muito grandes ou a escrita de números muito pequenos. Quando a gente vai escrever uma população, quando a gente vê notícias no jornal, muitas vezes esses números vêm arredondados justamente para facilitar a escrita deles. Então, a gente pode dizer que arredondar um número, na verdade, é substituir alguns dos seus algarismos pelo algarismo zero, certo? E isso, na verdade, não se faz de qualquer forma, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui como que a gente faz essa troca, como que a gente pode substituir esses algarismos, né? Por algarismos que são zero, né? Porque o que a gente fala quando a gente está arredondando o número? Arredondar, na verdade, tem a ver com essa coisa de ser redondo. Um número, quando ele é redondo, ele é um número terminado em zero. Eu gosto muito de fazer essa brincadeira com a palavra redondo, lembra a gente do algarismo zero, que é bem redondo. Então, tem a ver com essa, a gente pode estabelecer essa relação para lembrar o que acontece quando a gente está fazendo aí o arredondamento. Então, a gente vai falar um pouquinho de como que faz o procedimento de arredondar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual a ordem em que a gente vai arredondar. Então, não existe arredondamento sem a gente definir a ordem que a gente quer. Então, a ordem a gente sabe que são os nomes do lugarzinho onde ocupam os algarismos no número, né? Então, a primeira coisa é definir essa ordem que a gente vai arredondar. Então, vamos observar a seguinte situação para ficar mais fácil da gente discutir. Então, olha lá. Observe a situação a seguir. Vamos arredondar o número 24.173 para a ordem da dezena mais próxima. Quando a gente fala a ordem da dezena mais próxima, isso significa que eu preciso pensar entre quais dezenas mais próximas estão esse número, o 24.173. Eu vou usar a reta numérica para ficar mais fácil de vocês identificar. Então, se a gente for pensar nesse número aqui, o 24.173, ele está entre o 24.170 e o 24.180. Olha lá as duas dezenas mais próximas desse número, ó. Está vendo? Os 24.070 e o 24.180. Se a gente for pensar, a metade nessa reta numérica vai ser o 24.175, não vai? Porque é o número que fica bem no meio entre o 24.170 e o 24.180. Quando a gente pensa nisso, a gente logo já estabelece a relação que o 24.173 está antes da metade. Se ele está antes da metade, ele está muito mais próximo do 24.170 do que o 24.180. Então, para a gente arredondar esse número para a dezena mais próxima, eu vou usar o 24.170. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Continuando aqui. Agora nós vamos arredondar esse mesmo número para a ordem da centena mais próxima. E aí, de novo, a gente vai usar a reta para descobrir entre quais duas centenas mais próximas esse número se encontra. Eu posso afirmar que ele está entre o 24.100 e o 24.200. A metade entre o 24.100 e o 24.200 é o 24.150. Certo? Então, o que isso quer dizer? Que o 24.173 vai estar depois desse número. Ok? Então, eu vou arredondar para a centena mais próxima, que é o 24.200. Porque ele está muito mais perto do 24.200 do que o 24.100. Olha a distância que ele tem do 24.200 e olha a distância que ele está do 24.100. Por isso que a centena, o arredondamento desse número para a centena mais próxima é o 24.200. Mais um exemplo. Ainda observando esse mesmo número, a gente vai arredondar ele agora para a ordem da unidade de milhar. Mais próxima. Então, a gente vai pensar. O 24.173, ele está entre quais duas unidades de milhar? Ele está entre o 24.000 e o 25.000. Certo? O meio entre o 24.000 e o 25.000 é o 24.500. Ok? É bem a metade desses dois valores. Vocês concordam que o 24.173, ele está muito antes desse valor, do 24.500? Ou seja, ele está mais perto do 24.000 do que do 25.000. Por isso, para arredondar o 24.173, a gente usa o 24.000, porque é a unidade de milhar mais próxima. Então, quando a gente tem isso, a gente precisa primeiro estabelecer qual a ordem que a gente quer arredondar. Senão, não tem como a gente fazer. E a partir daí, a gente verifica onde o número está mais próximo. De qual dezena ele está mais próximo, se for o arredondamento na ordem da dezena. Qual o número que ele está... qual a centena que ele está mais próximo, se o arredondamento for na ordem da centena. Qual a unidade de milhar ele está mais próximo, caso o arredondamento seja na unidade de milhar. E assim por diante. Vale lembrar o seguinte, que o uso da reta numérica ajuda muito a gente entender qual é o número que a gente vai usar. Então, em muitos casos, quem ainda não assimilar depois a regra prática, que a gente vai discutir um pouquinho sobre ela. Então, o arredondamento, através da reta numérica, é uma ótima estratégia. Ok? Vamos, então, discutir de maneira prática como a gente vai fazer isso se a gente não for usar a reta numérica. Então, olha só. Sempre serão zeradas as ordens que são menores daquela que se determina o arredondamento. O que a gente está falando com isso? Por exemplo, se eu vou arredondar na dezena mais próxima, quem vai virar zero para mim é a unidade. É a ordem menor que a dezena. Se eu vou arredondar na centena, quem vai virar zero é a unidade e a dezena. Porque são as ordens menores que a centena. Se eu for arredondar na unidade de milhar, quem vai virar zero é a unidade, a dezena e a centena, que são as ordens menores que a unidade de milhar. Certo? Só que antes de zerar essas ordens, antes de usar o algarismo zero no lugar dessas ordens, nós devemos verificar o algarismo que está logo à direita da ordem que a gente quer o arredondamento. E tem uma regra, que é a seguinte, se esse algarismo for menor ou igual a 5, a gente mantém a ordem do jeitinho que ela está e zero que precisa zerar. Agora, se o algarismo for maior que 5, a gente aumenta em uma unidade a ordem do arredondamento. Vamos pensar isso de maneira também prática, para ficar mais fácil? Eu pus aqui um quadro com três números para a gente discutir esse arredondamento. Então, eu pus aqui as três formas de arredondamento. Claro, gente, que eu posso arredondar para outras ordens. Eu posso arredondar para dezena de milhar, eu posso arredondar para centena de milhar, né? Isso para que ordem eu quiser. É, aqui eu só pus para a dezena mais próxima, para a centena mais próxima e para a unidade de milhar mais próxima, senão nossa atividade vai ficar muito longa. Mas vamos lá. Eu tenho primeiro o número 1538. Eu vou querer arredondar para a dezena mais próxima. Então, se eu vou querer arredondar na dezena mais próxima, quem vai virar zero é o 8. O 8 vai deixar de ser 8. Eu vou tirar o algarismo 8 aqui da unidade e vou colocar o zero no lugar dele. Só que antes de fazer isso, eu tenho que pensar o seguinte. 8 é maior que 5 ou menor que 5? Ele é maior que 5. Então, se ele é maior que 5, o meu 3, que é a minha ordem, que é o algarismo da ordem da dezena, tem que virar 4. Por isso que vira 1.504, esse arredondamento na ordem da dezena. Vamos pensar agora na ordem da centena. O arredondamento na ordem da centena mais próxima. Eu vou, se eu quero arredondar na centena, quem vai virar zero vai ser o 3 da dezena e o 8 da unidade. Agora, eu penso assim, o 3 é o algarismo que está logo à direita da ordem que eu quero arredondar, que é o 5. Ele não é menor que 5? Então, eu não mexo no 5. Ele fica do jeitinho que ele está. Então, se for maior que 5, eu aumento a ordem que eu quero arredondar. Se ele for igual ou menor que 5, eu mantenho a ordem. Por isso que o arredondamento desse número na centena mais próxima é o 1.500. Vamos para a unidade de milhar mais próxima. Olha lá. A unidade de milhar mais próxima, quem vira zero é a centena, a dezena e a unidade. São todas as ordens menores que a unidade de milhar. Agora, o algarismo que está logo à direita da unidade de milhar não é o 5? 5, lembra a regra? Se for 5 ou menor que 5, eu mantenho a ordem. Por isso que o arredondamento mais próximo aqui é o 1.000. Ok? Vamos para um outro exemplo. Eu tenho 34.926. Vou arredondar para a dezena mais próxima. Ah, o 6 é maior que 5? Então, o 2 vira 3. Por isso que fica 34.930. Vou arredondar para a centena mais próxima. Ah, se é a centena mais próxima, a dezena e a unidade vira zero. Só que a dezena aqui é 2. Então, eu permaneço o 9. Olha lá. Por isso que fica 34.900. E para a unidade de milhar mais próxima, quem vira zero é a unidade, a dezena e a centena. Só que a minha centena aqui é 9. Não é maior que 5? Por isso que o meu arredondamento passou a ser 35. Eu aumentei em uma unidade a ordem que eu estou determinando o arredondamento. Vamos para o nosso último, então. 278.376. Para arredondar para a dezena mais próxima, olha lá. O 6 não é maior que 5? Então, o 7 virou 8. Porque a unidade virou zero, mas eu tenho que aumentar porque o 6 é maior que 5. Por isso que o arredondamento para a dezena mais próxima aqui fica 278.380. Para a centena mais próxima, olha lá. Quem vai virar zero é a unidade e a dezena. Só que a minha dezena aqui é um 7, que é maior que 5. Então, ao invés de eu deixar o 3, eu vou aumentar esse 3 para 4. Por isso que virou 278.400. E para a unidade de milhar mais próxima, quem vira zero é a centena, a dezena e a unidade. Só que o algarismo logo à direita da unidade de milhar é o 3. E ele é menor que 5. Então, eu não mexo no 8. Por isso que permanece o arredondamento como 278.000. Ok? Eu espero que tenha ficado mais claro esse conteúdo. É um conteúdo que a gente usa muito no nosso dia a dia, na prática dos conteúdos matemáticos. E eu espero que tenha ajudado vocês. Até logo e bom aprendizado a todos. Pessoal, essa é a última história da Teneia de Casabranca que eu vou contar para vocês. Olha, a gente já viu um monte de história legal que ela fez, não é mesmo? E essa aqui é super bacana e depois a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. O nome da história, Entra e Sai. Puxando a linha, puxando, entre sai, alinhavando. Puxando a linha, diga, galerinho. Puxando a linha, pegando o zíper na bolsinha. Entra e sai na almofada, deixando-a toda bordada. Ai, que lindo! Onde mais entra e sai? Onde mais a agulha entra e sai, você sabe? Ai, 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 tem agulha de um monte de jeito, não é mesmo? Até daqui a pouco. Agora a gente vai fazer uma atividade super divertida. Lembra da história do Entra e Sai? Da agulha. Você descobriu mais agulhas já? Já? Tem agulha de costura, tem agulha de bordado, tem agulha da máquina de costura, tem agulha de tricô. Depois eu mostro todas essas agulhas pra vocês. Mas tem também um jeito da gente se divertir de Entra e Sai sem usar agulha. Olha aqui. Eu peguei um pouquinho de argila. Pode ser barro mesmo aí do quintal da tua casa. Peguei alguns botões e algumas carretilhas. Pergunta pra vovó, pra tia, pra mãe se elas não têm. Se não tiver, não tem importância. Pode ser até com canudinho. O que a gente vai brincar? Entra. 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 Olha que legal que vai ficar isso aqui. Lá, no final, na história da Atenê, ela fala que tinha uma almofada bordada. Nós vamos fazer um bordado em pé. Ah, que legal. Um bordado tão diferente. Divertido. E não precisa ficar certinho, perfeito. Aí, a gente pega um pedacinho de barbante ou de fita. Eu vou usar alguns coloridos só pra vocês enxergarem melhor. Mas pode ser tudo de uma cor só. Ó. Entra e sai. 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 Olha só! Eu fiz uma paredinha. Que depois a gente pode até brincar de boneca, de carrinho. fazer de conta que é uma parte de uma casa. Ah, Prô, mas eu não tenho palitinho, não tenho nenhum gravetinho no meu quintal. Não tem como fazer isso porque eu não tenho botões nem carretilhas. Ah, vamos usar a mãozinha? Todo mundo tem dedinho, não é? Segura uma parte da fitinha ou do barbante na mão. Ó, entra e sai. Entra e sai. Opa! Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Meu Deus! Entra. Agora eu vou passar pra cá. Vou passar pra cá. Vou passar pra cá. Minha mão virou uma agulha. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Entra e segura. Que legal! Agora eu vou passar de novo, ó. Vou passar de novo. O de baixo para cima. Ó. Passei. E se eu continuar fazendo, vira até um cachecol. Mas o legal é brincar de entra e sai. Entra e sai. E outra coisa que você pode brincar de entra e sai aí na tua casa é entrar e sair pela porta. Entra pela porta da sala. Sai pela porta da cozinha. Entra na porta do banheiro e sai. Entra e sai. Vai. Entra no teu quarto e vem. E entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Ah. Até cansar. Tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.